Tradição na minha família fazer o amendoim doce da festa junina, então bora aprender. Já corre para o supermercado Tauch para pegar todos os ingredientes e eu vou deixar na descrição para vocês um cupom de desconto para o delivery. Vou deixar todos os ingredientes na descrição, coloquei água e açúcar na panela, uma colherinha de fermento químico, uma colherinha de canela e o amendoim. Estou fazendo um pouquinho só para vocês aprenderem, aí você aumenta a quantidade. No começo não é necessário mexer sem parar, só de vez em quando, mas quando a calda fica bem escura e começar a secar, aí você começa a mexer com mais frequência. Agora o pulo do gato, quando começar a açucarar mesmo, vocês vão ver que a calda vai reduzir bem nesse ponto aqui, que o fundo da panela está aparecendo bem, desliga o fogo e continua mexendo com o fogo desligado. Aí ele vai soltar bem, vai ficar bem sequinho, aí é só tirar da panela, deixar esfriar e aproveitar. Vai sobrar um açuquinho que você pode utilizar depois para pôr em cima de um bolo, adoçar um chá, o que você quiser. Olha que delícia!